Mas Silvester, eu não tô entendendo qual que é a diferença de orogênese e de epirogênese. Olá cara aluna, olá cara aluna, seja muito bem-vindo aqui a mais uma aula do canal e hoje eu vou falar aqui sobre uma situação que normalmente as pessoas aí tem sempre dúvida e vem me perguntar. Silvester, qual é a diferença de orogênese e de epirogênese? Galera, precisamos entender aqui antes de mais nada que orogênese e epirogênese são movimentos relacionados ao tectonismo ou também chamado de diastrofismo. Tá, mas qual é a diferença entre elas Silvester? Qual é essa diferença final? Bom, pra gente precisar entender aqui vai ser relacionado características de tempo, características de condições dessa crosta terrestre e também a localização onde elas se encontram. Vamos começar pela orogênese, pra você entender. Bom, a orogênese é um movimento pessoal de curta duração. Curta duração, quando eu tô falando, é uma curta duração relacionada aí a característica geológica, certo? Então são movimentos que acontecem aí há cerca de 60 milhões de anos atrás. Isso pra geologia é curta duração, é importante lembrar. Curta duração, elas vão acontecer justamente quando? Quando há aquele processo de movimentação das placas tectônicas, onde elas fazem um movimento que conhecemos como movimento convergente. Qual que é essa situação? As placas estão se juntando. Então como aí a estrutura dessa crosta é mais maleável nessas áreas, elas vão formando o que? Dobramentos, dobras. Como a gente pode ver aqui, ó, nesse exemplozinho que eu coloquei pra vocês, ó. Tem uma força vindo aqui, outra força vindo aqui, tem uma força convergente então. E vai fazer o que? A dobra, as partes sinclinais e anticlinais. Sinclinais pra baixo, anticlinais pra cima, ok? Então vamos ter esse processo e normalmente acontece aí os dobramentos modernos. O que que é esses dobramentos modernos, tu veja? Aquela formação aí das cadeias de montanha que nós conhecemos como Cordilheira dos Andes, Montanhas Rochosas, Cordilheira do Himalaia e várias outras aí, beleza? Elas, como falei, elas acontecem em áreas limítrofes, normalmente de placas tectônicas ou próximo de áreas limítrofes de placas tectônicas. Então, ó, uma placa vem pra cá, outra pra cá, ó, estão fazendo uma convergência e forma o dobramento, beleza? Entendido? Galera, outra situação. A orogênese é um movimento horizontal. Muito importante essa situação aqui. Por que movimento horizontal? Porque as placas estão se movendo horizontalmente, beleza? E devido a essa maleabilidade, acaba formando esses dobramentos modernos, beleza? Agora, e a hiperogênese, Silvester? A hiperogênese, ela vai ser já um movimento de longa duração. Como assim se tivesse longa duração? Elas vão datar aí de cerca de 500 milhões de anos atrás. Então, elas vão ser aí situações um pouco mais difíceis de serem detectadas. Elas vão acontecer muito devagarzinho e ela vai fazendo esses movimentos. Quando acontece isso, normalmente acontece em áreas onde temos aí rochas um pouco mais rígidas. E aí vai formar o quê? Vai formar movimentos aí da hiperogênese positiva e hiperogênese negativa. Algo que a gente vai chamar de soerguimento, subsidência. Soerguimento quando vai pra cima, subsidência quando vai pra baixo, formando essas áreas que a gente conhece também como grabbing e horse. Mas isso daí já vai ser assunto pra outra aula, beleza? Esses movimentos, como eu falei, eles vão ser sempre movimentos verticais. Eles vão acontecer sempre num movimento vertical. Diferente da orogênese que é horizontal e forma as dobras. Aqui vão ter origem aí, vai dar origem a formação dessas falhas, dessas fraturas. E elas acontecem normalmente em áreas interiores das placas tectônicas. Então, ao longo de muito tempo, essas rochas mais rígidas, elas acabam aí fazendo levantamento, fazendo aí o rebaixamento. Nas áreas onde há o levantamento vão formar os escudos cristalinos, por exemplo. Nas áreas onde tem aqui a hiperogênese negativa, vai dar origem a formação de vales, como é o caso do Vale do Ribeira, em São Paulo. Vai dar origem a baías, por exemplo, litorâneas. Baía de Paranaguá, Baía do Rio de Janeiro, Baía da Guanabara, no caso, né? Baía de todos os santos, enfim. Vão ser formações aí de hiperogênese negativa que vai dar origem a essa transgressão do mar e, consequentemente, a situação. Mas também no interior acontece formando vales e formação de rios aí, fechou? Basicamente é isso, galera. Nós temos aí epirogênese e orogênese organizado para você nunca mais ter problema com isso. Mas, ó, se você quer saber muito mais a respeito disso, é gabaritagel.com.br. Lá na plataforma tem muito mais para você aprender sobre isso, falou? Muito obrigado por ter assistido a sala até aqui. Tchau! Tchau!